A campanha Vive Gapó quer incentivar o londrinense a aproveitar melhor, cuidar, valorizar e respeitar o nosso patrimônio. Alunos da Unopar fizeram um levantamento urbanístico e também da paisagem do lago e do entorno. Os resultados estão em exposição na própria universidade. Onde se vê beleza, também se vê descaso. Onde tem natureza, também tem muitos problemas. Esse é o retrato do lago Igapó, um lugar cheio de diversidades que virou objeto de estudo. Nesses painéis, os alunos de gestão ambiental da Unopar retratam os altos e baixos de um dos pontos mais importantes da cidade, o que ele era e o que ele é hoje. Não dá para negar que ele já foi muito bem mais preservado do que está hoje. A exposição é resultado de três meses de trabalho. 81 alunos participaram do mapeamento, avaliaram os principais problemas e escutaram quem frequenta o lago. Tudo para entender qual a importância do Igapó para os londrinenses. A conclusão? Um lugar querido, mas que também gera preocupação. O lago Igapó é visto como referência de lazer. Porém, o lazer atrai muitas pessoas e muitas pessoas acabam também atraindo a poluição. Eles percebem cor diferente na água, odor diferente, assoreamento próximo das épocas de chuva ou até mesmo de estiagem. Então, tudo isso leva a população a ter essa preocupação e manter essa área como uma área valorizada. Elas se preocupam, mas a gente percebeu que elas não colocam isso em prática muitas vezes. Os estudantes também avaliaram a vegetação em toda a bacia do Ribeirão Cambezinho, que forma o lago Igapó. Hoje, a gente anda em torno do lago e vê uma vegetação escassa, uma vegetação árvore que não é da nossa região. Com essa parte do trabalho pronta, os alunos apresentaram algumas medidas que precisam ser colocadas em prática para melhorar cada vez mais o Igapó. Seria preciso de implantação de bueiros ecológicos, que esses bueiros já evitam que entram sujeira, restos de entulho, essas coisas, lixo urbano, nas galerias fluviais. Fora a mata ciliar, que está muito degradada, a parte difícil é ter ajuda, principalmente da população. Por isso, a conscientização seria a melhor opção. O trabalho não acaba aqui. Os alunos já elaboraram o projeto para o ano que vem. A ideia é trabalhar com crianças da pré-escola, dando orientações sobre questões ambientais para, quem sabe, torná-las cidadãs mais conscientes. Eles que vão ajudar a cobrar as autoridades, eles que vão ajudar a manter o lago limpo, eles que vão tentar fazer com que o lago se torne um ambiente melhor e mais agradável. A ideia é que não pare por aqui. Se você quiser conhecer melhor esse trabalho, é só ir até a biblioteca da Unopar, no campus do Jardim Pisa. A entrada é de graça. A exposição fica aberta de segunda a sexta, até o próximo dia 28, sempre das 8 da manhã às 10 da noite. Tchau. Tchau.